Olá, tudo bem? Essa questão aqui está dada, né? De graça, para você respirar. Já veio toda certinha, arrumadinha, posicionada, termo A, termo B, termo C, agora é só fazer. É, professor, muito bem. Defino quem é o A, ó, está positivo, é o 2, o A, 2, o B, o B, definimos aqui, ó, menos 2, ele está aqui, ó, termo B, e o termo C, termo independente, termo C aqui é menos 2. Pronto. A, B, C definido, agora vamos calcular o discriminante, certo? Discriminante é o delta, ele é báscara, né? Está dentro do radical. Quando eu escrevo, x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o A, ó, discriminante, dentro do radical, e esse delta é o B, ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o C. Você também pode escrever báscara assim, x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, tudo sobre 2 vezes o A. Aí você substitui tudo ao mesmo tempo, certo? Quando você usa esse modelo aqui, quando você usa esse modelo aqui, você calcula o discriminante primeiro, certo? Aí joga dentro do radical. Mas quando você não quer calcular o discriminante primeiro, você quer fazer tudo, então você escreve báscara assim, certo? Então você pode trabalhar com ela desse jeito aqui, nesse modelo aqui, e pode trabalhar com ela nesse modelo aqui. Nesse modelo aqui, você calcula o discriminante primeiro e joga dentro do radical. E nesse modelo aqui, você vai substituir tudo ao mesmo tempo. Certo? Certo, professor. Muito certo. Tudo certo. Aí, continuando, nós escolhemos esse aqui, então vamos trabalhar com esse aqui. Tá bom? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4A, vezes o C. Delta é igual a B. O B é menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2. Vezes o C. O C é menos 12. O C é menos 12. Agora nós temos menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos 12. Galera, presta atenção. É menos 2 ao quadrado, é menos 2, vezes menos 2, que é 4. menos. Opa, nós temos menos 4 vezes o mais 2, vezes menos 12. Menos com menos vai dar mais. Certo? 4 vezes 2, 8. 8. 8 vezes 12. 8 vezes 10. Mentalmente, 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 2 é 16, 96. Certo? Como o senhor fez isso aí? Assim, galera. Escrevi o 12, escrevi o 8. Aí eu fiz que o 12 é 10, mais 2, não é isso? Aí eu multipliquei 8 vezes 10, que dá 80, mais 8 vezes 2, que dá 16. Olha aí, eu fiz assim, gente. 80 mais 16, 96. Mental, cálculo mental. Delta é igual a 4 mais 96, delta é igual a 100. Galera, 100. E a raiz quadrada de 100, todo mundo já sabe. Tudo muito simples, né? 100. Delta é igual a 100. Delta é maior que zero, porque 100 é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, ele é um número positivo. Se ele é um número positivo, duas raízes reais distintas, diferente. Então, já sei que eu vou calcular o x linha e o x duas linhas. E que o x linha é diferente do x duas linhas. Vamos lá. x é igual a menos b. Já vamos fazer direto. Estamos usando esse modelo aqui. x é igual a menos. O b é menos 2, né? Menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 100. Ó, calculamos o delta, jogando ele dentro do radical. Certo? Agora vamos extrair. Sobre 2 vezes o a. O a é 2. 2 vezes 2, 4. Pronto. 2 vezes o a. 2 vezes 2. Está aqui o a. Está aqui o b. Está aqui o c. Tudo bem? x é igual. Menos precede o parênteses. Menos dentro do parênteses. Menos com menos, mais. Mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Então a raiz quadrada é 10 sobre 4. Posso decompor 100? Pode. Você vai decompor 100 por 2, por 2, por 2. Vai chegar a 10. Tudo bem? E agora? Agora é o x' e o x''. x' é igual a mais 2, mais 10, dividido por 4. Mais 2, mais 10, 12. 12 dividido por 4 é igual a 3. x'', primeira raiz, 3. E o x'', professor? O x'', x'', é igual a mais 2, menos 10, dividido por 4. Mais 2, menos 10, menos 8. Menos 8, dividido por 4. Menos 8 por 4, 2. Menos 2. Então, duas raízes diferentes, distintas. Primeira raiz, o x'', 3. E a segunda raiz, o x'', menos 2. Menos 2 e 3, raiz da equação, dessa equação aqui. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo de bom para vocês?